E olha gente, já era-se o tempo em que criança não dava palpite nas roupas. Hoje a garotada tem poder de decisão na hora da compra e entende de moda como gente grande. Mas você sabe quais são as principais tendências para os meninos e para as meninas neste verão? Pois olha, a nossa repórter Miriam Rosa conferiu algumas novidades e agora conta pra gente. Dá só uma olhada. Segundo dados da Abit, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o segmento infantil representa pouco mais de 20% do mercado de roupas no Brasil. E quando o assunto é moda, as crianças falam como gente grande. Estela Cristina, de 9 anos, é um exemplo de menina antenada com as novidades do mundinho fashion. Bom, assim ó, a minha moda geralmente é o que eu gosto. Eu gosto de combinar uma peça inteira com outra peça. Daí fica mais divertido pra mim. Eu não gosto dessa coisa muito séria. E por falar em novidades nas araras, o verão chegando, é hora de renovar o guarda-roupa. A tendência náutica, as estampas florais e de bichos são os pontos fortes da moda infantil para meninas neste verão. Vamos conhecer algumas propostas. A estampa de oncinha é uma unanimidade na moda. Essa padronagem é renovada com cores fortes, como nesse vestido, que tem aplicação de flores no cinto e um brilho sutil no top. Pra complementar, sandálias de couro com laço salpicado de cristais. O acessório também é importante na produção. As flores marcam presença no vestido com babados e top elaborado. A tiara, super delicada, também de flor, pega carona no clima da primavera. Nos pés, sandálias prata com laço. O tema náutico aparece neste vestido através dos tons azul e branco. Uma peça leve e confortável que pode entrar na lista de sugestões para o Réveillon. Outra opção para a chegada do ano novo é este vestido com delicada textura, criada a partir da aplicação de flores no tule. Mais flores nas sandálias e o acessório para cabelos de mini pérolas complementam a produção romântica. Para as moderninhas, o xadrez é uma padronagem que não pode faltar no guarda-roupa, inclusive no verão. Neste vestido, o tênis dourado basta para injetar poder ao visual. Outra peça indispensável para os dias de calor é o shortinho jeans. Mas este tem desgastes e faz parceria com a regata Navy. As sandálias com flores de couro complementam o look azul e branco. A primeira coisa que a criança observa quando vai provar uma roupa é se a roupa está confortável. Se ele está se sentindo confortável para brincar, para ir ao parque, para ir ao aniversário, a festinha que ele quer ir. Então, a primeira coisa que ela nota é isso, se a roupa está confortável, se está gostosa mesmo para ela usar. E os meninos também adoram andar na moda, viu? Então, vamos ver o que vai rolar para eles na temporada do calor. O xadrez continua dominando o território fashion dos meninos. Nesta produção, o tom rosa predomina na composição da bermuda com a camisa polo. O tênis de camurça fica estiloso assim, sem meias. Na verdade, eu não usava assim, eu usava mais com meia, mas agora eu vou começar a usar assim. Gabriel opta pelo xadrez na camisa associada a t-shirt azul. E olha só como fica bacana dobrar as mangas das duas peças juntas. E como o calor está chegando, nada melhor que uma bermuda branca com chinelo de couro. E que tal encarar uma sobreposição de polos? Proposta moderna que mistura listras e xadrez. Aí é uma questão de harmonizar as cores. O tênis urbano finaliza a produção. Outro truque de styling neste look cheio de estilo. As mangas longas são dobradas acima do cotovelo. Entre cena, mais uma vez, um mix de estampas com tons que conversam entre si. William, e você, já costuma escolher as roupas na hora da compra? Já. Bom, Gabriel, você tem seis anos. Você já escolhe as suas roupas na hora de comprar? Algumas vezes. Eu percebi também que os meninos são ligados à moda, né? Os meninos de hoje em dia são. Por incrível que pareça, eles já sabem bem o que está rolando. E os xadrezes, eu acho que eles veem os pais, que os pais hoje em dia são muito novos, né? Então, os pais já têm aquele gosto mais apurado, já usam alguma coisa de tendência. Eu acho que eles acabam vendo e querendo copiar, assim. Além do senso estético apurado, será que na hora de comprar as roupas e acessórios, as crianças têm poder de decisão sobre os pais? Ah, às vezes eu adoro umas opiniões, assim, mas eu prefiro o meu jeito, assim, para escolher. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Ele gosta de escolher cores, questiona se está na moda, se está combinando. É bem legal. E no caso dele gostar de uma coisa e você de outra, como é que vocês negociam? É, ele tem a opinião dele, assim, mas se não está combinando, se está muito fora, assim, eu falo e ele aceita. É, no começo eu me surpreendi bastante, assim, porque a gente não imaginava o quão a opinião deles é importante na hora da decisão da compra. E acho que hoje representa, assim, 70% da decisão da mãe. Ela leva em consideração se o filho gostou, se ele não gostou, se ele se sentiu confortável. E se a criança falar que não quer, que não gostou, ela não leva. E a panca dos meninos fazendo estilo ali, né? Que coisa mais fofa. E é verdade, como eles estão decidindo, não só as meninas, os meninos também estão tendo poder de compra. As meninas, principalmente, olham muito o guarda-roupa da mãe, acabam tendo influência. E não tem muito aquele negócio, ah, se a mãe não é muito vaidosa, a filha também não vai ser. Muitas amigas minhas, inclusive, que eu conheço, a mãe não é nada vaidosa e a filha, com 3 aninhos já, é super vaidosa. Isso é muito da personalidade já da própria criança. Isso é muito bom. Isso é muito bom.